Vamos cantar um pagode O banca contou dez mentiras querendo adotar Que bonito que é luz de bonita Uma calça verde, um casaco menar Junto dele encostou o mar O rapaz que se mata só quer trabalhar Mas depois de malhar meia hora Já pede a bombinha, pois faltou o ar Vamos lá, vamos cantar um pagode Falando das coisas do lado de cá Nesta terra de cabra Onde a gente batalha pra se amar O Maurício que é bom sujeito Eu assino por baixo sem festanejar Só se deu mal com o Maciel O queixou bebendo pra ele descascar Pedro Paulo já tinha avisado Cuidado com ele, com o abodeado Foi bobeira da cheque assinado Põe mel na chupeta Pra eles acabam lá Vamos cantar um pagode Falando das coisas do lado de cá Nesta terra de cabra Onde a gente batalha pra se amar O Serginho foi lá no mercado Dormindo com Jairo para passear Chegou lá, se fobou com um canário Que bicho danado, que lindo cantar Acontece que no alto carro O Serginho fugiu e foi um papapá Uma velha falou pro Neguinho Canário é seu, se quiser me pegar Vamos lá Vamos cantar um pagode Falando das coisas do lado de cá Nesta terra de cabra Onde a gente batalha pra se amar E o Marcelo cheio de mania Tem um olho grande que tem um luar Mas não pode ver um camarão Que logo a alergia começa a rolar Nunca vi pobre ter alergia Ainda mais a lagosta Ou então caviar, vamos lá Vamos cantar um pagode Falando das coisas do lado de cá Nesta terra de cabra Onde a gente batalha pra se amar E parto vendo a casa do Jairo Eu soube outro dia, agora vou contar Pois o Gil tem uma cadeira Então come ou curte até se partar Meu compadre se der uma brecha Eu faço minha trouxa e me fudo pra lá Vamos cantar um pagode Falando das coisas do lado de cá Nesta terra de cabra Onde a gente batalha pra se amar E tem gente que fica de fora Mas olha que esses podem esperar Tão pintando umas informações Tanto com pirulito pra me informar Tem mané aprontando a doidado Pensando que pode sempre me enganar Quem tiver boas informações Passa logo pro vax Nem tem que assinar, vamos lá Vamos cantar um pagode Falando das coisas do lado de cá Nesta terra de cabra Onde a gente batalha pra se amar Vamos cantar um pagode Falando das coisas do lado de cá Nesta terra de cabra Onde a gente batalha pra se amar É isso aí, Maurício Tem muita gente armando Nossa Tengo tratando de iogurte pra lá atrás Só pra caderninha É demais pra minha cabeça Brincadeira É isso aí, Fernandinho É... É... A pessoa não é bom Tudo A gente vai estar detenendo É... Obrigado.